E recebeu, entrega-me a mão, Deus o tesouro teu, para morar a Deus, o vaso, o vaso, Deus o tesouro teu, entrega-me a mão, Deus o tesouro teu, entrega-me a mão, Deus o tesouro teu, para morar a Deus, o vaso, o vaso, tem que ser pesado, e o perfume tem que ser, totalmente desamado, só quem conhece a grandeza, o perdão que recebeu, entrega-me a mão, Deus o tesouro teu, para morar a Deus, a mão do Senhor, eu amei.